E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal Mr. Beta. Hoje eu vim trazer para vocês como se faz uma TPA no aquário de vocês. Bom, antes de mais nada, muitos iniciantes se perguntam, o que é TPA? Qual o significado dessa sigla? Bom, pessoal, TPA nada mais é que troca parcial de água. O que isso significa? Que você vai tirar um pouco da água do seu aquário, geralmente de 15%, 20% a 30%, tá? Isso em aquários mais saudáveis. Existem alguns casos mais drásticos que você necessita tirar 50% ou 70%, mas isso fica para casos mais graves, como, por exemplo, alguma doença que deu dentro do seu aquário e você precisa rapidamente trocar o máximo possível daquela água, tá? Mas, no geral, geralmente é 15%, 20% a 30%. Aqui, por exemplo, eu tiro entre 20% a 30%, nada muito além disso. Até porque é um aquário que está bem saudável, está estável, é um aquário que já está aí há 8 meses, já montado, já está bem maduro, então não preciso fazer trocas muito grandes de água. Bom, esse aquário aqui eu já apresentei para vocês, está no card acima, se vocês quiserem dar uma olhadinha, fiquem à vontade. Está um pouquinho diferente atualmente, porque aquele vídeo era um pouquinho mais antigo, eu tinha acabado de fazer uma poda, agora ele está bem bagunçado, ele tem muita planta aqui dentro. Para quem curte uma floresta bem fechada dentro do aquário de vocês, como eu, por exemplo, gosto muito, é tranquilo, o gosto vai de cada pessoa, tá, gente? Nunca fiquem desmerecendo o aquário de um amigo ou de uma outra pessoa que vocês viram. Aquele aquário é para aquela pessoa, cada um tem o seu estilo de aquário. O meu estilo são plantados, eu gosto de uma plantação bem densa. Não é aquele plantado também muito organizadinho, eu gosto de uma baguncinha, eu gosto de uma coisa mais natural que existe na natureza mesmo. Eu gosto que o ecossistema faça o trabalho dele de organização, eu só planto e deixo acontecer, tá? Tem pessoas que gostam de botar mais organizadinho as plantas, tem pessoas que não gostam de plantas, gostam só de troncos, rochas, o mar é mais de deserto, né, dentro da água. Isso vai de cada gosto, pessoal, não existe aquário feio. O aquário tem que ser bonito para o aquarista e tem que ser bom também, primeiramente, para os peixes. A água tem que estar boa, o aquário tem que estar bem dimensionado, o sistema de filtragem é ok. Tendo isso, que é o básico, está perfeito para os peixes. De resto, vai do gosto do aquarista, acrescentando alguns itens, algumas plantas, entendeu? Bom, para fazer uma TPA, não tem mistério nenhum, tá? Nenhum mesmo. Vocês só vão precisar ter uma mangueira, como esta daqui. Esse tipo de mangueira vocês encontram facilmente em lojas de material de construção, aqui pertinho de casa tem um. Eu paguei no metro dela R$12,50 só, bem baratinha. Vocês podem estar usando um balde de casa mesmo, para remover a água. Eu aqui, por exemplo, gosto de usar esses galões aqui. Eu já tinha comprado na época mesmo, então eu só deixo só para os meus aquários, esses galões aqui. Esse aqui eu cortei, porque tem uma historinha aí, que eu tive que botar um peixinho aqui no dia que eu peguei de doação. Aqueles quínguos lá, né? Que eu até apresentei para vocês, quem não viu ainda, está aqui no card acima. Eu cortei esse galão para os quínguos poderem caber aqui, estava na casa de outro rapaz. Eu não queria botar dentro de saquinhos, para serem grandes. Tinha uma capa também, então eu levei esse galão, cortei e coloquei os peixes aí dentro. E trouxe para casa. Bom, eu tenho outro galão aqui, que já está aqui no chão, cheio de água. É um galão parecido com esse que eu mostrei. Tem 20 litros, é o suficiente para poder encher esse aquário aqui. Eu vou tirar 20 litros, que é a quantidade desse galão vazio que eu mostrei para vocês, e repor mais 20 litros. Fica aí entre 25%, quase 30% de 90 litros que temos aqui. Não tem muito mistério, é bem tranquilo. Já fiz a sinfonagem, já tirei a matéria orgânica que tem no fundo do aquário. É uma partezinha chata, depois eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, pode ficar muito longo. Mas agora a gente vai fazer a troca de água parcial mesmo. Vamos lá. Como eu faço a troca parcial de água? É muito simples. Vocês vão colocar esse galão aqui, ou um balde mesmo, que vocês têm em casa, abaixo do aquário. Ou seja, no chão mesmo, pode ser no chão. Um banquinho, que seja abaixo do aquário. Vamos pegar a mangueira, colocar dentro do aquário. Tomem muito cuidado, tá pessoal? Eu, por exemplo, tenho alguns peixinhos aqui. Os tetraneões, são bem pequenininhos, estão até lá no fundo. Não sei se vocês conseguem ver. Eles estão lá no fundo. Mas tomem cuidado, a minha mangueira é bem larga. Se a de vocês forem larga também, igual a minha, e tiver peixinhos pequenos, Tomem cuidado na hora de sugá-los, tá? Senão vocês podem acabar matando eles, machucando feio. Então tomem bastante cuidado. Sempre fiquem de olho nesses peixinhos, que eles são um pouquinho travessos. São peixinhos ativos, gostam de birbilhotar tudo. Tudo que entra no aquário, eles vão dar uma olhada. Então tomem bastante cuidado, tá? Vocês vão pegar a outra parte da mangueira. E sucionar com a boca. E tá aí. Como vocês podem ver, a água do aquário tá diminuindo. Não tem mistério. Não precisam beber água do aquário, tá, gente? É só sucionar um pouquinho só, já vai ser o suficiente. Tá enchendo bem rápido, porque o aquário, ele tá no local alto. E o galão tá no chão, então a gravidade ajuda bastante. Prontinho. Encheu aqui o galão. Olha só, gente. Um pequeno adendo aqui, tá? Que eu vou fazer pra vocês. Nunca faça uma TPA quando vocês têm um filtro relativamente fraco. Vocês podem acabar queimando o filtro de vocês. O rangião, principalmente. Então se vocês têm um filtro mais fraquinho, vocês podem estar desligando o filtro. Deixando água dentro do filtro, tá? Pelo amor de Deus. Senão a colônia de bactérias vai morrer. No meu caso aqui, eu deixei ligado porque eu sei que é um filtro forte. Ele aguenta bem. E eu não tiro tanta água assim. Então ele continua a puxar água. O trabalho dele continua. Mas se vocês têm um filtro mais fraquinho, por exemplo, um aquário de betas, por exemplo. Ele costuma ser um filtro mais fraco. Um filtro de 180 litros hora, 300 litros hora. Esse aqui é 600 litros hora. Então dá conta tranquilamente. Ele é bem forte. Ele é uma marca muito boa. Então ele continua trabalhando tranquilamente, tá? Termostato vocês desliguem, tá? Eu já tinha desligado esse termostato. Tá desligado ali dentro. Porque ele desce muito. Então o termostato acaba ficando boa parte dele pra fora d'água. Isso pode acabar queimando o termostato de vocês. Então tomem muito cuidado. Desliguem. Se for um filtro fraco também, que não tem a potência tão forte, desliguem também. Deixem água dentro do filtro pra não matar colônia de bactérias. Assim que vocês colocarem a água de volta no aquário, aí sim vocês liguem o filtro novamente. Porque ele vai puxar a água e começar a trabalhar novamente. Mas se difere um filtro potente, como o caso do meu aqui, não tem problema. Podem deixar desligado. Mas antes vocês testem, tá? Não contem com a sorte. Aqui eu já conheço o meu filtro. Sei que ele continua trabalhando. Como vocês podem ver, a queda d'água tá bem forte ainda. Então basicamente é isso, galera. Eu tirei aqui a porcentagem entre 25% a 30% da água do aquário. Agora eu vou repor a água que eu tirei da minha torneira. Lembre-se sempre de uma coisa, galera. Olha só. Esse aquário meu aqui, ele tem um pH de 6.8. Na minha torneira, sai 6.0. É bem mais ácido. Isso pode parecer pouco. Isso pode parecer pouca diferença. Mas não é. É muita coisa a diferença. Eu não posso simplesmente pegar uma água 6.0 e tacar num aquário que trabalha 6.8. Ah, mas é pouca água. Nem se compara a quantidade que já tem dentro do aquário. Não arrisquem, pessoal. Tentem sempre parelhar os mesmos pH. O que eu faço pra poder deixar bem parecido a água da torneira com a água do aquário na hora que eu vou repor? Simples demais. Vocês podem estar comprando concha moída. É muito barato em lojas de aquarilho. Vai de 5 a 10 reais, pelo menos aqui no Rio. Vem 1 kg de concha moída. Vocês pegam, lavam bem essa concha moída. Que geralmente ela vem com muita poeira dentro do saquinho. Lavem bem. Coloquem dentro do galão de vocês. Balde. Seja qualquer recipiente que vocês vão colocar água de volta. Deixem a água descansando ali. Ela vai alcalinizar um pouco essa água. Isso serve principalmente pra galera que cria peixes em água alcalina. Tomem muito cuidado quanto a isso. Isso é somente para águas que vêm da torneira ácidas. Muito ácidas. Eu pego essas conchas moídas, coloco dentro do meu galão e deixo descansando. Depois eu meço o pH. Se tiver entre 6.6, 6.8. Às vezes chega a 7.0 que é neutro. Não tem problema. Quando eu colocar dentro do meu aquário que a água 6.8 está predominando, ele vai parelhar. A diferença não é tão grande igual se eu estivesse colocando uma água 6.0. Poderia dar um choque de pH nos meus peixes e poderia adoecê-los. Alguns podem até morrer. É a mesma coisa se for o inverso. Se a água da torneira de vocês vier muito alcalina e vocês tenham um aquário de água ácida, nunca coloquem essa água alcalina dentro do aquário de água ácida de vocês. Vai dar problema, tá galera? Pode ser que não dê problema de imediato, mas isso a longo prazo vai prejudicando os peixes. Vocês vão danificando a saúde deles. E com o tempo vocês vão começar a ver peixes duendes, peixes mortos. Então não é legal isso acontecer, tá gente? Então não custa nada. O aquarismo é paciência. Com paciência vocês sempre vão ter sucesso no aquarismo. Então não custa nada um dia antes vocês já prepararem o galão de vocês, pegar o condicionador de água, já falei sobre os condicionadores de água, tá no card acima também, onde eu cito 10 itens primordiais como iniciantes do aquarismo começar. Lá neles tem dizendo sobre os condicionadores de água. Vocês vão colocar o pingos de condicionadores dentro do galão ou do balde de vocês, antes de botar pra dentro do aquário, tá? Vão deixar essa água descansando por alguns minutos. É o tempo de matar todo o cloro, é o tempo de remover todo o cloro, cloramina e metais pesados. Pra vocês me mandarem uma água boa, de qualidade, pra dentro do aquário de vocês. Então, vou colocar agora a água, que já tá descansada, já está no pH ideal. Inclusive eu medi antes de começar a fazer o vídeo, já estava em 6.6. Provavelmente com um tempinho já subiu um pouquinho, não tem problema. Se ficar entre 6.6 a 7.0 com um aquário de 6.8, tá ótimo. Não vai haver o choque de pH. Bom, aqui é um modo meio arcaico, porque eu não tenho muito espaço no ambiente aqui. Mas se vocês tiverem uma estrutura melhor, vocês podem estar colocando o galão de vocês num local mais alto que o aquário e colocando em uma mangueirinha, vai ser bem mais prático, tá? Tentem sempre colocar devagarinho, sem afobação, com muita paciência. O segredo é sempre a paciência. É bom que vocês dão uma malhadinha. É um galãozinho relativamente pesadinho, de 20 litros. Dá aí mais ou menos uns 20 quilos, brincando de água. Então é bom que vocês dão uma malhadinha nessa quarentena, não fiquem ansiosos. Pratique uma atividadezinha física, carrega um pezinho, um galão aqui, um galão ali. E vocês não ficam ansiosos, sedentários, sempre carregando um pezinho, não faz mal a ninguém. Qualidade de vida, tanto para vocês, quanto para os seus peixes. Uma água novinha, fresquinha. Hoje aqui no Rio está um pouquinho quente, então a água aqui para o meu aquário está perfeita. Está recebendo uma água que deve estar com uns 26 graus, no máximo, assim. O aquário tem 28 graus, não tem problema também. Isso é uma coisa também que é interessante ressaltar, tá, galera? Se vocês têm um aquário de água quente, como esse meu caso aqui, e estiver num inverno, onde a água da torneira de vocês provavelmente vai vir bem gelada. Vai vir aí 20 graus, 22 graus. Enfim, bem mais fria do que é no aquário de vocês, tome bastante cuidado quanto a isso, tá, galera? Tentem sempre colocar a água com a temperatura bem próxima do seu aquário. O que eu faço com relação a isso? Você pode pegar o termostato de vocês, tira de dentro do aquário, coloca dentro do galão, deixa esquentar um pouquinho, deixa aparelhar com a temperatura do seu aquário e taca de volta. Taca de volta o termostato na aquário e coloca água. Não vai dar choque nem de pH e nem de temperatura. Isso também pode acontecer, tá, pessoal? Tome bastante cuidado. Sempre prezem pela saúde dos animais que estão aqui dentro. Os peixinhos, eles são muito fracos com relação à mudança climática. Praticamente todos os peixes são bem frágeis quanto a isso. Nós que somos seres humanos, somos criaturas mais resistentes, a gente às vezes já sofre, né, a gente dorme um dia com calor e acorda um dia seguinte com um clima frio, a gente já adoece, já fica gripado, aí nossa imunidade já cai. Imagina os peixes que estão debaixo d'água, né? Então sempre prezem pela saúde dos seus animais, coloquem sempre uma água bem próxima à temperatura do aquário, pH bem próximo também. Isso aqui é um aquário de peixes, a maioria deles amazônicos, então a dureza não é tão alta, não tem problema colocar essa água da torneira que tem uma baixa quantidade de minerais pra dentro, que não tem problema, não vai afetar os peixes. Esses peixes aqui, eles não são de dureza alta, são de água mole, mas vocês podem estar depois regulando o GH de vocês, tá? Se tiver muito baixo, vocês podem acrescentar um pouquinho de sal marinho, já expliquei também com relação a isso. Vou fazer um vídeo em breve falando mais aprofundado sobre os minerais da água, o GH, o KH e até mesmo o pH, como os três podem trabalhar juntos, que é primordial pra saúde de todo tipo de animal dentro da água. E olha aí, tá ficando cheinho, tá quase no nível que eu quero. Faz uma bagunça mesmo, tá, galera? Se vocês têm muita planta no aquário de vocês, vai levantar planta, talvez. Eu tenho um monte de lentilhas d'água aqui, elas começam a afundar, é complicado. Daqui a pouco tudo volta ao normal. Esse aquário aqui, galera, eu cheguei a comentar no outro vídeo que eu ia dar uma melhoria nele, né? Então, eu decidi desativá-lo. Eu vou colocar esses peixinhos em outros aquários que eu tenho aqui em casa. Eu tenho um aquário parado aqui. Aí, ó, terminamos a copiar. Voltando. Tenho um aquário parado aqui em casa e eu vou fazer um aquário amazônico. Eu quero trazer o máximo, inclusive, de naturalidade pra dentro desse aquário. Aqueles neonzinhos que estão lá atrás, eles vão pra esse aquário. O aquário é um pouquinho menor, mas como eu só vou criar neons nele, não tem problema. Esses neons, eles só ficam lá atrás o tempo todo. Muito raro eles virem aqui. Por exemplo, esse aquário aqui tem 50 centímetros de altura. Todos os meus peixes ficam aqui. Nesse nível aqui. Muito raro. Somente as coridoras, quando elas vão subir pra pegar o oxigênio, que elas vão até aqui em cima, obviamente. Mas, é um desperdício de aquário, né? A maioria dos peixinhos ficam ali embaixo, ó. Tem uns xilodos ali, inclinadinho, que ele também gosta de ficar lá atrás. Mas, ele talvez eu coloque em outro aquário. Tô pensando ainda em qual. Agora, os neons vão pra esse aquário, que ele é um pouco mais baixo. Na verdade, bem mais baixo. Se eu não me engano, ele tem 40 centímetros de altura. Vou pegar esse tronco aqui, grandão. Vou botar bem no centro do aquário. Ele vai sair. E eu vou criar essas plantinhas lá nele. Vai ficar bem legal. E vai ser um aquário só pra neonzinho. Eu vou ver se pega também alguns peixinhos de fundo. Mas, a princípio, vai ser só de tetra-neontes. Vou colocar uma água com tanino. Quem não sabe o que é tanino, é aquela água de aspecto de chá. Na natureza, onde os peixes neons vivem, a água é bem cor de chá. É bem escura. E eles adoram esse tipo de água. Eles gostam de uma água bem mais escurinha. Não é água suja. É água de tanino. Como eu faço essa água de tanino? É muito simples. Folha de amendoeira. É excelente pros peixes. É um excelente antibiótico também. Ajuda muito na imunidade dos peixes. Eu vou extrair essa folha de amendoeira seca. Deixar ela secar bem. De forma que fique bem quebradiça. Colocar dentro da água. E ela vai começar a soltar esse tanino na água. Vai ficar com aspecto de chá. Fica bem bonito. A galera que cria aquários amazônicos adora esse aspecto. Mas isso vai ser pra outro vídeo. Vou montar esse aquarinho no futuro. Aproveitando a quarentena. Já que eu trabalho em casa também. Então eu consigo ter essa dinâmica aqui. Vou montar pra vocês. Vou trazer pro canal. Vai ficar bem bonito. Então pessoal. Basicamente é isso. A TPA está feita. O aquário está com uma água renovada. Os peixes agradecem. E eu não disse o motivo pelo qual é importante fazer TPA. Né galera? Então. Primeiramente. Ela renova a água. Eu tiro o excesso de nutrientes. A TPA ela serve pra quê? Tirar o excesso de nutrientes da água. Ah, mas o nutriente na água não é importante? É importante. Mas não em excesso. Nada em excesso faz bem pra ninguém. Nem pra gente. Nem pros nossos animais. Eu tiro o excesso de nutrientes da água. Proteínas que ficam na superfície. Eu tiro nitrato. Geralmente. Quando você não faz TPA. Costuma dar bastante nitrato na água. Eu tenho bastante planta. Planta costuma consumir nitrato. Nitrato não é tão nocivo para os peixes. Mas. De qualquer forma. Faz mal. Então se você tem excesso. É bom remover esse nitrato da água. Outra coisa também. Ele remove nutrientes que podem abastecer algas. É isso mesmo pessoal. Algas. Que é uma das maiores vilãs do aquarismo. Tem aquarista que não liga muito pra alga. Eu pessoalmente não ligo quando aparece uma alguinha ali. Uma alguinha aqui. Não tem problema. Faz parte. Alga é vida. É biologia. Tá. Mas é claro que a gente não quer aquele surto gigante de algas no nosso aquário. Que fica aquele vidro todo fosco. Você não consegue ver mais nada dentro do aquário. Então se eu estou fazendo a TPA. Eu estou eliminando nitrato. Eu estou eliminando proteínas. Excessos de nutrientes. Tudo isso alimenta as algas. Se eu estou removendo isso. Eu estou também ajudando a combater essas algas. Além disso. Quando eu fiz a sinfonagem. Que eu vou mostrar pra vocês em breve também. Eu também removo matéria orgânica. Existe matéria orgânica que não vai pro filtro. Fica lá no fundo. Às vezes restos de comida que o peixinho não come. Algumas fezes também ficam. Podem ficar lá no fundo. Às vezes nem sei que o filtro vai conseguir remover tudo isso. Então a gente consegue remover. Essa matéria orgânica toda do aquário. Deixando o aquário o mais limpo possível. Oferecendo mais qualidade de vida aos peixes. Ah, eu posso deixar o aquário assim sem fazer TPA? Pode. Mas tem o risco de ter todo esse surto de algas. Você pode acabar elevando a amônia do aquário. O nitrito. A TPA serve também pra combater a amônia, tá galera? Leva do início do vídeo quando eu comentei sobre as trocas mais bruscas de água. Que é 50, 70%. Então, quando a gente tem um surto de amônia. A gente remove a metade dele, geralmente. Até mais, dependendo do surto de amônia que dá. Quando dá esse surto de amônia e nitrito, é porque superlotação de peixes. Ou isso aqui, ó. Não tá dando conta. Esse filtrinho aqui, esse hang-on. Ele dá super conta aqui. Tá sempre zerado. Amônia e nitrito, nitrato. São peixinhos pequenos. Não sujam tanto. Mas se vocês têm peixes maiores. Como por exemplo, quínguos. Que eles sujam muito. Eles são peixes bem sujões. E você tem que ter um sistema de filtragem muito bem dimensionado. Tem que fazer TPAs sempre. E quanto tempo eu faço TPA? 7, 7 dias. 15, 15 dias. Vai depender do aquário. Esse aqui, por exemplo, eu faço de 15, 15 dias. Não tem necessidade de fazer toda semana. São peixes pequenos. Eu tenho bastante plantas pra fazer manutenção também. Eu tenho essa jiboia enorme que eu prometi pra vocês que ia mostrar, né? Olha o tamanhão dela. Olha lá. Vai longe a filha. Cresceu bastante, né? Ela serve como um excelente filtro natural também, tá? Ela não substitui um hang-on, um cânice, um sump. Mas ela auxilia bastante. Não só ela, como a lentilha d'água também ajuda na filtragem. Valeu? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.